e fala rapaziada do canal mundo dos trincas canto e fibra beleza me chamo peçanha criador aqui do canal quero agradecer a todos vocês que estão estão compartilhando nossos vídeos né já batemos aí mais de 45 mil inscritos 46 mil e pouco né então peço vocês me ajudem a bater a minha meta chegar no mínimo uns 50 mil inscritos aí beleza sempre lembrando um trabalho sério digno de estar trazendo para vocês o manejo que realmente funciona manejo de verdade com resultados mostrados na prática né vocês veem aí meu passarinho cantando vocês vêem é todos os campeonatos nós já ganhamos então tem um pouquinho de experiência para falar para vocês tá rapaziada vídeo de hoje é a respeito de saúde tá vamos falar de saúde seu passarinho o que acontece vamos lá se você tiver fazendo todo manejo que a gente faz nosso trinca-ferro aqui né durante todo ano provavelmente você não vai ter não vai passar por isso mas o que acontece muitas vezes você adquire um passarinho um camarada e esse passarinho vem cantando porém na sua casa ele fica doente e isso não é que ficou doente na sua casa mas sim ele já estava com enfermidade que só veio é aparecer na sua casa e aí que você faz vai se ferrar né vai se lascar todo ficar com não vai você não vai querer que passarinho morre esse vídeo é especialmente para os meus inscritos que não tem condições de tá levando no veterinário né é aquela pessoa que gosta de ter uma ave mas infelizmente não tem condições né de tá tirando dinheiro talvez uma compra tirando dinheiro do mundo é de alguma coisa é talvez mais importante para a família dele embora nós temos tenhamos que tratar os passarinhos como membros da família mas às vezes a gente não tem aquela condição a gente tá passando por um momento difícil então vou deixar passar e morrer né eu vocês sabem que é dificilmente eu falo de remédio aqui no canal mas eu vou falar para vocês para tá ajudando vocês a não perguntarem não estarem né perdendo seus passarinhos aí para alguma enfermidade e possa vir a cometer um óbito de uma ave sua e você ficar né bolada aí triste né porque ninguém quer perder um passarinho então vamos lá passarinho tá parado no puleiro o dia inteiro defecando mole é com diarreia você pode ter certeza se o passarinho tiver assim não dura duas semanas ele vai morrer tá é porque porque a diarreia ela faz com que todos os todos os nutrientes é tudo aquilo que o paciente está se alimentando saia e não consegue repor tá então ele acaba ficando desidratado isso aí a carreta num peito seco que a pessoa pensa que é doença mas não é o peito seco é um sintoma de alguma doença tá e esse remédio que eu tô falando que eu vou falar para vocês sem sacanagem olha aqui quanto que eu paguei que vocês tem que ter em casa cara todo mundo que tem trinca-ferro coleiro canário qualquer tipo passarinho tem que ter esse remédio olha o preço que eu paguei isso aqui pegar para vocês aqui deixa eu dar um foco aí 1450 só pode salvar a vida aí no passarinho seu né como que funciona às vezes o passarinho tá com a coxidiose o passarinho tá com salmonella tá com algum algum tipo de enfermidade bacteriana né e você quer salvar sua ave o que que você vai fazer você vai comprar neossomitina gente olha aqui ó neossomitina tá vai comprar neossomitina olha a foto eu vou botar uma foto aqui agora aqui para vocês aqui tá vendo o passarinho fica mais ou menos com esse aspecto e aqui a caixinha na caixinha eu dar um foco de sair daqui da frente vai focar para ele e tá focando não mas tá bom para você lá velho e mais dá para dar para ver tá vendo então é muitas vezes o passarinho tá no estado ali deplorável com diarreia você não sabe o que tá acontecendo já deu de tudo cara eu tenho certeza se você der neossomitina em menos de quatro dias aí botar três dias vai ter cessado já essa enfermidade como que usa você vai dar três gotas no bebedor de 50 ml tá durante 15 dias de neossomitina pois passarinho vai acabar com a coxidiose vai acabar com qualquer tipo de bactéria ali vai ter qualquer tipo de infecção intestinal dele ali tá e o passarinho vai voltar cantando normal vai ficar normal de novo tá eu sei que tem gente vai fazer assim ah não sabe que ela é veterinária com certeza que não é nenhum animal aqui de falar o contrário tá às vezes eu me estresso rapaz é porque eu gosto de falar tudo sem mimimi mesmo entendeu e às vezes vem os bocó e fala uns negócio nada a ver tá tá então tipo assim fica até por mas voltando ao foco aqui obviamente que nós temos que se o passarinho tiver doente levar no veterinário para descobrir exatamente o que que é para tratar exatamente aquilo mas você mora no interior do Brasil mora no interior de uma cidade que não tem veterinário especializado em ave não tem nem veterinário tem lugar que não tem nem casa de ração para comprar ração para o seu passarinho de boa qualidade você vai fazer o que vai deixar passar o passarinho agora vai morrer não então eu tô com você por experiência própria já aconteceu comigo já perdi passarinho antigamente quando eu não tinha experiência por não ter tratado então passarinho tá ali no puleiro parado roliço ali todo inchado defecando diarreia pura aquele negócio ali que você cadê dor de diarreia aquele negócio toda vez até com risquinho de sangue dentro das fezes não tem dinheiro não tem como levar no veterinário que vai fazer 14 reais vai comprar em perto da sua casa neo-sumitina três gotas 50 ml durante 15 dias beleza espero ter ajudado vocês o vídeo aqui é sem mimimi quem não gostou da minha forma que infelizmente não tem como agradar todo mundo porque é desse jeito que eu falo beleza rapaziada quando é o papo é sério nós de brincar a gente brinca mas na hora de falar sério a gente também fala então peço a vocês se inscreva no canal tá deixa seu like aí pra gente e compartilha isso com todas as pessoas que você conhecer que às vezes não tem condições de estar levando veterinário tá a grande maioria dos criadores não tem condições de estar levando sempre passarinho veterinário ou quando tem essas condições o local não não existe veterinário específico em ave é poucos lugares do brasil que tem beleza então deixa o like se inscreve no canal e para de perder passarinho para essas negócios de bactéria é só vocês dá isso aqui tá a lembrando nenhum centavo de marca nenhuma nenhum centavo ninguém me patrocinou não eu tô falando pra vocês porque eu quero que vocês é tenham um conhecimento que eu demora que eu só aprendi na base da pancada tá então vocês escolhem quer aprender por bem por mal eu aprendi por mal que eu não sabia fui me pegando ali e tal até que eu aprendi nunca mais um passarinho meu morreu e outra coisa não medica o passarinho se você tiver condições de levar no veterinário tem condições leva não tem é a última cartada sua não tem mais o que fazer tem que deixar bem claro porque tem uns cara que é meio doido não tem mais o que fazer daí você vai entrar com o nosso metido beleza tamo junto mundo se garante fibra valeu não tem mais o que fazer daí você vai entrar com o nosso metido beleza tamo junto com o nosso metido beleza e aí aí a